E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai trazer algo diferente aqui no canal. A gente vai começar a produção de mais conteúdos em offline. Hoje eu escolhi o Resident Evil 3. Um arquivo chamado HD Project. Se é disponível na internet ou não, vou colocar o arquivo aí porque pode dar strike ou algum problema. Mas dentro de todas as versões que eu vi modificadas, essa aqui é a que está mais perfeita. Porque eles mexeram na questão de luz, iluminação e tem muito detalhe. Foi uma das que eu achei muito bem feita. Durante os vídeos eu vou ficar calado para não atrapalhar o vídeo. Lembrando que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o likezinho. Compartilhe suas redes sociais. O próximo vídeo. Seu dia ordinário em setembro. Um dia ordinário em Raccoon City. Uma cidade controlada por um brela. Ninguém tentou oposá-los E essa falta de força Seria a sua destruição Eu acho que eles tinham que lidar As consequências de suas ações Mas não havia desculpa Se apenas eles tinham o poder de lutar É verdade que quando as ruas de justiça Começam a vir, nada pode lutar Não há nada É a última chance E minha última chance Minha última escape This is Chopper Delta Preparing to drop off at area E-95070 What are they? Let's do it, let's move Go, 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 go! Fire! Come and get them! Stand them up! Don't give up! Don't hold them! Where did they come from? Where did they come from? No! 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 This! Die! Die! You want some more? 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 No! I want some more? No! 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 com os outros. Ele é o primeiro jogo, né? Onde só se tem um personagem para escolher, né? Lembrando que no primeiro a gente tinha a Jill ou o Chris. No segundo tínhamos o Leon ou a Claire no cenário A e B, o que deixava o jogo bem mais grande, ou seja, você tinha dois cenários para explorar. E dentro das novidades que tinha nesse game na época, o que chamou bastante atenção foi que ele... Ele teve a opção de criar sua própria munição, né? E a tomada de decisões durante o enfrentamento do Nemesis ou não. Além de diversos finais, né? Ou seja, o Resident sempre teve mais que um final dependendo das suas ações no jogo, o tempo de jogo. Aqui já temos um exemplo do quão bem trabalhado está essa modificação. Temos as latas ali no fundo, placas, chão, escada, tudo refeito. Iluminação muito bem feita. Eu estou jogando a versão de Gamecube. Tá? Uma versão específica de emulador, não pode ser qualquer uma. Eu prefiro morrer até a morte aqui, do que ser morto por um desses monstros mortos. Agora, deixe-me alone! Aqui no começo do jogo não adianta querer salvar ele. Não importa, você não vai conseguir salvar ele. Ele está escondendo ali porque a filha dele já foi... ...devorada pelos zumbis, né? Então não adianta, a gente não vai conseguir convencer ele. É perda de tempo. Aqui a gente já começa a notar o quão bem feito está o jogo. Olha só, temos detalhes que no original não tem nunca, né? Teve a versão de Dreamcast, depois que foi retrabalhada, como se tinha comparado com o PlayStation 1. A qualidade poderil de hardware do Dreamcast era maior. Tínhamos uma versão um pouquinho mais polida, mas nem de perto o que se vê aqui. A questão de detalhes como placas, iluminação... Isso aqui deve ter dado um trabalho, ó, escrito ali, ó. Saída do escritório. São coisas que tu não vê no jogo original. Então, dentro de todos os mods que eu vi e eu testei, esse aqui, pra mim, é um dos que está muito bem trabalhado. Eu não sei dizer quanto tempo levou o desenvolvimento, mas os caras estão de parabéns. Ali já tem as pólvoras, né? Pra quem já jogou Resident, que é algo bastante comum. O que a gente vai fazer? A gente vai guardar isso aqui, ó. Isso aqui a gente vai descartar. Isso aqui também vamos deixar aqui. É bom sempre deixar bastante espaço, né? Lembrando que no hard você tem quatro espaços a menos. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar somente... A munição da metralhadora. Tá. Não vou salvar ainda. Não tem perigo. Aqui tem as munições e eu não vou pegar agora. Tá. E o que me chamou bastante atenção... Foi que... Ele não trava. Ele não trava. Em momento algum você tem aquela queda de FPS devido a alguma modificação. Sabe? Ele tá rodando como se fosse o jogo original, sem problema nenhum. Né? Ele pergunta se eu desejo descartar. Sim, quero descartar. Assim, eu joguei na sequência na época o Resident Evil 1. Ó, essa placa, por exemplo, você não consegue ler. Tá vendo? Olha a quantidade de papel, latas. Tudo foi retrabalhado com o máximo carinho. Na época eu joguei Resident Evil 1, depois Resident Evil 2 e o 3. Quando chegou o 4, já na era Playstation 2... Aí eu já não jogava mais tanto, né? Então eu acabei num... Vou dar um perdido nesse cara aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ok, então vem cá. Ó, aqui temos mais detalhes interessantes. E aqui tem duas opções. Ou vem por aqui, tá? Ou vem por aqui. Dá pra... Ah não, aqui eu acho que tá fechado. É, aqui tá fechado. Ali tá fechado, então sobra somente aqui. Temos diversos outros jogos também que a gente gostaria de trazer no canal aí. Já refeito. Hoje eu tenho um hardware melhor pra gravação. A qualidade de som também tá muito superior. Aqui temos aquela cena que a gente tomou o primeiro susto, né? Ao tentar abrir a porta. O Brad sai correndo ali. Temos uns zombies aqui. O bom intuito é mostrar o que foi feito e não... Fazer um speedrun ou algo mais... Ops. Aconteceu bastante. Eu vou tentar entrar no negócio. Ops. Vai. Ninguém vai morder ela, não. Sempre prestando atenção no... No zumbi, né? Se sangrou. Aqui nós pegamos o... O fluido, né? E vamos colocar no isqueiro. Então aí começa toda a trajetória. Tem uma escopeta aqui. A gente não vai pegar porque a gente já tem uma. Olha os detalhes nas caixas aqui, ó. Tá vendo? É esse tipo de cuidado, né? Não que o remake do 3 ficou ruim. Não, não ficou ruim. Tá? O remake do 3 ficou muito bacana. Porém... Faltou, acho, explorar um pouquinho mais, sabe? E detalhe. Aí vem aquela questão que se fala, né? Faltou o quê pra ficar bom? Cara, pra mim faltou algumas partes, né? Uma parte do cemitério melhor explorada. Gostei a questão do... Do Carlos, né? De poder jogar um pouco mais com o Carlos. Achei muito bacana essa parte. Mas faltou algumas partes a serem exploradas. Ah, mas aí essas partes não tinham nada a ver com... Com o jogo, etc. Não, tem tudo a ver com o jogo. E outra. Se dentro de tudo que os fãs pediram, né? Gostariam de ver no jogo. A Capcom... Ops! Quase tomei, hein? A Capcom poderia ter incluído uma DLC, pô. Entendeu? Hoje em dia, com a tecnologia que se tem, né? Seria muito fácil pra eles. Já tendo tudo em mãos. A personagem, cenários, etc. Fazer uma DLC estendida, né? Aqui temos a Boutique Key. Que é onde você pega... Depois que zera, você usa a chave aqui pra trocar de roupa. Aqui temos o mapa do centro. A gente já pega o mapa aqui. Eu não uso muito mapa nesse aqui, mas em alguns jogos é interessante tu olhar o mapa só pra ver que áreas já foram exploradas, pra onde tu já foi. É interessante, tá? Interessante também é... É tu pegar e administrar bem os espaços, né? A combinação de ervas segue a mesma. Três verdes, ela fica mais forte. Uma verde e uma vermelha. A azul é pra envenenamento. Não sei por que raios eu tô carregando um negócio de munição, se eu não vou fazer munição agora, né? Então é um espaço que é desnecessário. Olha aquele negócio de incêndio ali. Tá retrabalhado, mano. Na van ali temos o adesivo da Candle. Do Robert Candle, da Candle Shop. Que é a lojinha de armas que a gente vê no Resident Evil 2. Logo no começo ali, né? Onde o Leon entra na loja de armas ali. Ó, mais detalhes. De iluminação. Principalmente a parte de iluminação deu um... Um ar muito bonito ao game, cara. Ó, detalhezinhos na placa, no patinete que tem ali. Alguns itens bem destacados. Isso ficou muito bem feito. Novamente, é um destacado... Os papéis de parede ali. E aqui temos o... Nosso amigo sendo mordido. Brad, escuta lá. Por que alguém não faz algo sobre isso? Eu não sabia que você ainda estava vivo, Jill. Os policiais não são treinados para esse tipo de situação. O que eles podem fazer? Escute. Ele está vindo para nós. Nós vamos morrer. O que você está dizendo? Você vai ver? E seguindo aquela metodologia de procura em todos os cantos. Aqui temos uma foto já. Da torre do relógio. Faz parte do jogo para te abrir os negócios. Eu não lembro se eu cheguei a pegar todas as files. E aqui, ó. Tem coisas que não aparecem. Você simplesmente tem que clicar para mostrar, tá? Então tem essa questão de Resident Evil ter esse detalhe. De ter que, em todos os cantos, procurar em tudo. É uma coisa que depois que você jogar, você faz isso em todos os jogos. Aqui você já pega o isqueiro. Então o que acontece? Você tem que ter o isqueiro e tem que ter o fluido. Você coloca o fluido e aí vai ter um isqueiro funcional. Tá? Vai sair aqui. Então normalmente... Normalmente a gente já fica perdido nessa parte, tá? E aí você começa a pensar... Poxa, eu já fiz o que tinha que fazer. E você começa a andar no mapa. Tá? E você pensa... Onde é que eu vou usar esse isqueiro, né? Primeiro que você não saca muito que tem que... Combiná-lo, né? Aí já fica ali. Aí você vai, anda para lá, anda para cá. E na época que o jogo foi lançado, você tinha muito pouco acesso à informação, né? Tinha-se revistas especializadas. Então era o... Ou você perguntava para alguém que já passou, né? Chegava e perguntava para alguém que... Que já passou como passava aquela parte. Ou você ia tentando. Tentando e quebrando a cabeça. Eu sempre falo algo bem interessante. Que é os jogos que tem que te colocar para pensar, né? Ó, aqui acontece essa cena. Novamente é só sair. Vem para trás. E aí você fica dando um bisu ali. Espera a montar o máximo possível. E mete o pipoco. Sempre vendo se eles sangraram, etc, né? Porque se não sangrou, não está morto. Aqui temos a primeira vida vermelha. Então assim... A moral de qualquer jogo... Né? É colocar você para pensar. Eu acho que... Não tem... Sentido algum, ó. Por exemplo, aqui temos outra foto. Você vai clicando. Que nem eu falo. Sempre tem que ir clicando em todo quanto é lugar. Para chegar e ver que tem item ali, né? Então olha só. Aí você vem... Anda o cenário inteiro. E você simplesmente ignora essa parte. Ignora que tem uma... Uma corda aqui. E na verdade essa aí está exatamente aqui, ó. Ó. Fala que a corda está encharcada de óleo. E aí o que você faz? Óleo. Pega fogo. Então você usa. Eu a primeira vez. Acho que eu lembro umas 3, 4 horas. Procurando, procurando, procurando. Até que eu inventei de tacar fogo nisso aqui. E o Resident é aquele leva e traz, né? Você pega um item em lugar A, B. E vai levando. Aqui temos os dogs. Aqui temos mais uma sala de save. E aí vai a progressão até chegarmos na delegacia. Quando chegarmos na delegacia e... É a mesma delegacia. Aqui, ó. Temos dois tipos de munição. Munição... Vermelha é pra bala... E pistola. Amarela pra... Pra escopeta. E combinando tem as combinações de A mais B. B mais C. 3C. Combinadas. Dão munição de Magnum. Né? Temos a máquina de escrever clássica aqui. A música clássica também. Né? E novamente, a... A gente não vai usar agora... Deve ter o tão cedo. Como eu falei, eu não sei por que raios eu tava carregando isso aqui. E as munições eu vou deixar no... No baú. Vida também eu vou deixar. Porque afinal de contas eu... Eu tenho três ali que eu não vou usar agora. Ó. Temos uma gaiola. Temos mais alguns detalhes de peças. Destacadas. Cadeiras. Cara, eu achei o trabalho fantástico. Do pessoal que trabalhou em cima dessa modificação. Porque foi... A gente percebe que teve um carinho muito grande, né? Geralmente quando tem fan-made. O negócio é um projeto que leva dois, três anos pra ser concretizado. E a gente vê todo o carinho que os fãs tem com a franquia, né? E aí veio a Capcom lá. Ó. Olha aqui, ó. Destacado as fotos no chão, ó. Tá vendo? Ali tem mais uns posters que não tem, etc. E... E aí veio a Capcom e fala. Não. Vocês não podem fazer isso. Vai lá e tira o projeto dos caras. Foi o que aconteceu com Resident Evil 2 fan-made. Que tava sendo feito, né? Muito bem feito. E aí a Capcom fez os caras tirarem amigavelmente do ar. Ó. Chegamos na Raccoon Policy Department. Ou seja, mais conhecido no Brasil como Delegacia. A gente fala Delegacia. Em vez de Departamento de Polícia, a gente fala Delegacia e já era. E aqui temos o primeiro encontro com o Nemesis. O primeiro do Nemesis é uma arma biológica feita pra detonar a galera da St.A.R.S. Aqui tem a opção, ó. Lutar com o monstro ou entrar na Delegacia. Bora. Na Delegacia. Não vamos enfrentar ele. Ao contrário do modo Hard, onde vale a pena matar ele pra pegar itens que ele dropa. Aqui vai só gastar tempo, etc. Vai valer a pena. Aqui temos uma Delegacia. Igual tínhamos no 2. Porém ela tem restrições de áreas onde você pode ir, né? Então são coisas que você não pode ir em todos os lugares. Tem munição. Aqui já temos o mapa. Vai pegar ele. Joguei tantos aqui que eu já não preciso mais de mapa. Aqui temos um computador bloqueado. E aí segue a história. Pra destrancar a porta, etc. E dar continuidade no game. Então quando... Tipo assim, cada ponto que você chegava e avançava no jogo era uma grande conquista, né? Tem um zumbi aqui, tipo... Não vou me preocupar com o tempo de finalização. Ops! Só tem essa esquiva que não tinha também, né? Foi algo acrescentado nesse jogo. Tem gente que é bom nisso aqui, hein? Tem gente que encara esses zumbis aqui tudo na faca, tio. Não é meu caso, tá? Eu sou ruim demais. Aqui temos o Marvin, né? Que é aquele cara que é mordido no Resident Evil 2. Infelizmente ele é mordido no 3 também. Porque o cara que mais morreu na série foi ele. Temos munição de escopeta. Munição de escopeta é interessante contra os bichos que tem aí mais pra frente. Novamente a gente vê que tem detalhes que não tinha. E sempre procurar, né? Se quer fazer o jogo 100%. Eu não lembro se em alguma vez... Alguma vez eu cheguei a fazer 100% dos files que são os arquivos. Sinceramente eu não lembro, mas eu creio que sempre falta um ou dois que eu não sei onde está. Aí eu teria que ver com alguém que já liderou diversas vezes pra... Pra saber onde está todos... A localização de todos os arquivos. Aqui está ok. Lembrando que não temos o acesso total. Aqui pegamos o primeiro cristal azul. A gema azul que se fala, né? Ela vai lá no relógio lá na frente depois. E aqui temos um negocinho trancado. E quando a gente vai pegar o código depois. Tá? 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 Aqui temos outra sala de save. Pode ver que... E aqui é onde dá pra revelar os filmes também. Você pega o filme e com os filmes você vai dando continuidade na história. Novamente dá pra explorar algumas situações. Essa aqui é uma onde você pode clicar e... E pegar itens ali. Baixar o rolinho de filme, né? E aí você... Consegue revelar ele aqui nessa sala. A gente não vai usar isso aqui agora. Nem isso. E nem isso. Então assim, depois que você jogar várias vezes. Você já vai tendo mais noção de gerenciamento de item. Eu sou muito... Muito papalixo, sabe? Tipo, todo jogo que tem eu saio catando tudo que eu acho no caminho. Isso por muitas vezes acaba me prejudicando. Ó, aqui é a sala onde a gente revela as fotos, ó. Tá? Pra gente encontrar. E isso já me prejudicou várias vezes. De eu ter que deixar item pra trás. Ou ter que voltar várias vezes no mesmo lugar. Pra pegar itens que eu acabei deixando pra trás. Então eu sou aquele cara que vai tentando pegar tudo que o jogo me oferece. Então eu tenho uma certa dificuldade de... E esse jogo tem algo interessante também. Que nem sempre tem alguns códigos que mudam. E tem alguns lugares que mudam conforme a tua atitude. Depende do que tu fizer. Alguns itens ficam em alguns lugares e outros mudam de lugar. Isso aqui também era uma coisa que... A gente já começava a ter a ideia de uma IA já mais inteligente pra mudar a situação, né? Alguns jogos nessa época eram totalmente lineares. Ou seja, todas as coisas estavam exatamente no mesmo lugar. Aqui a gente tem alguns itens que... Que mudam de lugar. Fala que não tem nada. No 2 a gente taca fogo aqui e pega um item, né? Aí você tem o cartão. E aí você pensa. O que eu vou fazer com esse cartão? Aqui precisa de usar esse cartão lá no computador. Novamente temos destaque aqui na máquina. Nas fotos, ó. Temos a foto de basquete aqui. São coisas que teria que colocar lado a lado pra ver todas as diferenças. Como eu falei, foi feito com muito carinho. Os caras pensaram todos os detalhes possíveis pra deixar o jogo muito mais bonito e muito mais completo, né? Muito mais rico em detalhes. Isso aí foi uma parte importantíssima. Bom, eu não vou estender muito mais esse vídeo. Vou fazer o seguinte. Vou usar o cartão. Pegar a chave do andar de cima. Pra não ficar muito chato. Eu vou tentar deixar os vídeos entre 20 e 30 minutos. Sempre dando continuidade. Esse que vai ser o primeiro jogo que eu vou fazer. Depois tem outros, né? Tem jogos aí que eu gostaria de fazer em off. Com um pouquinho mais de calma. Um pouquinho mais de tempo. Pra explorar, geralmente quando eu faço em live, é bacana a participação do pessoal. As conversas, né? As ideias. Mas acaba meio que desfocando a questão do jogo em si, né? Deixem nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês gostariam que eu tivesse. Então aqui o que acontece? Esse código muda. São três códigos, se eu não me engano, que tem aqui, tá? Ó. 4, 3, 12. Ok? Então eu imagino a primeira vez que você joga. Você vai lembrar onde é que vai usar esse código. Você já tá todo perdido. Já tá feliz que chegou aqui. E outro fator interessante que temos, né? É que o Nemesis começa a te perseguir por tudo quanto é canto, mano. Esse foi um grande diferencial do jogo também. Você ter... É claro que tínhamos um Mr. X no 2. 4, 3, 12, né? Então aí, olha só. Olha o cantinho que tá esse negócio. E aí, temos a chave com o emblema. Que é da sala do Stars. Tá no segundo andar. Tá? Até então a gente tem alguns momentos de paz. Tem o Nemesis perseguindo. E daqui a pouco ele começa a perseguir de novo. E aqui vamos fazer o primeiro save. E a gente continua a partir daqui depois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like sim. Compartilhar. Ideias pro canal sempre são bem-vindas. Se quiserem apoiar o canal também. Vou fazer o save em cima do outro. Porque eu vou começar a fazer ele a série inteira. É isso, pessoal. Não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações do canal. A gente faz live todo dia. Então também se quiser acompanhar nossas lives aí é bem-vindo. Abração. E fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.